E aí galerinha do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal TDC Projetos, tá? Bem, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o Projeto Drone, sobre o nosso Phantom. Vou explicar pra vocês por que eu não publiquei mais nenhum vídeo relacionado a ele, por que da demora do voo, tá? Vou explicar tudo isso hoje pra você. Bem, eu queria muito, ainda esse ano, 2017, gravar o vídeo do voo dele pra mostrar pra vocês. Mas infelizmente não vai ser possível, por que eu vou já explicar, tá bom? Bem, os ESPs do drone chegaram e eu até publiquei um vídeo mostrando a instalação dos ESPs, beleza? Esse vídeo tá no canal. Muito bem, depois que eu fiz o vídeo da instalação dos ESPs, eu fui começar a testar o drone pra poder regular o PID dele e deixar ele estabilizado, pra aí sim poder gravar o vídeo do voo do aparelho. Só que teve um porém, tá? A Nase 32, aquela primeira Nase 32 que eu tinha comprado, ela acabou queimando. Então, sem a Nase 32, infelizmente não tem como fazer nada no drone, porque ela controla tudo no drone. Então, sem a Nase 32, não tive como mais gravar nenhum vídeo sobre o drone. Então, o drone ficou parado por um tempo. Eu comprei a nova Nase 32, eu não achei mais a Nase 32 Heavy 6. Eu só achei a Heavy 5 10 Dove, mas são quase a mesma coisa, não tem diferença muito, muito não. E a Nase 32 já chegou agora em dezembro, tá? Quando ela chegou, eu instalei ela aqui no drone, vou já mostrar pra vocês. Eu instalei ela aqui no drone e fui fazer o teste, tá? Quando eu comecei a acelerar o drone pra decolar, o motor 1, esse daqui, ó, esse motor aqui, o ESC dele deu problema, tá? Eu não sei porquê, mas eu não tô tendo muita sorte com esse drone aqui, não. Então, o ESC desse motor deu problema. O que é que acontece? Sem ESC também não tem como ligar o motor, tá? Aqui o danado do ESC que queimou. Aí eu pensei, né? Será que eu vou ter que comprar outro ESC e vou ter que esperar mais dois meses pra esse ESC chegar? Aí eu lembrei de um amigo que também tá montando um drone desse daqui. Que também tá montando um drone desse, tá? E ele já comprou todas as peças. E daí eu pedi a ele, pra ele me emprestar um dos ESCs dele, para que eu possa estar fazendo o vídeo do voo do drone. Tá? E esse cara, ele acabou comprando um ESC aqui no Brasil e me mandando esse ESC. Agradeço muito a ele. O nome dele é Romário Suave, tá? O cara lá da... que tava na live. E ele mandou um ESC desse pra mim aqui. Esse ESC ainda não chegou, mas tá previsto pra chegar hoje, tá? Dia 27 de dezembro. Assim que esse ESC chegar, eu vou instalar ele no drone. E vou fazer o voo pra ver como é que tá a configuração de PID. E vou regular o PID bem direitinho. Quando tiver tudo regulado, aí sim eu gravo o vídeo do voo. Só que não vai dar tempo eu gravar o... É... Eu editar o PID do drone, fazer todos os testes e ainda gravar o vídeo pra vocês. E publicar ainda em 2017, tá? Tenho apenas só 3 dias pra acabar o ano. Então não vai dar tempo, infelizmente. Mas enfim... O ESC é pra chegar hoje, tá? Eu acho que hoje ele chega. Tá bom? Porque ontem ele saiu de Fortaleza pra minha cidade. Creio que chega hoje. Beleza. Eu vou abrir aqui o drone. Isso pra eu mostrar pra vocês. Tá? Como é que tá aqui dentro. Olha. Tá faltando o ESC daqui. Porque esse daqui, o ESC queimado. Tá? E aqui tá o motor sem o ESC. Esse motor também tá desconectado porque eu tava testando esse motor neste ESC. Porque inicialmente eu achei que era o motor que tava com problema. Mas depois eu vim perceber que era o ESC que tava com o problema. É... Aqui tá a nova Neyze 32. Vou colocar aqui pra vocês observarem. Ó. Aqui tá a nova Neyze 32. Essa daqui é a Neyze 32, ó. Heavy 5, tá? Os pinos dela são de lado aqui. Os pinos do GPS. Tá bom? Tá aqui a Neyze 32, Heavy 5. Tudo bem instaladinho. Tudo bem certinho. Só faltando o bendito ESC. Eu vou ligar aqui pra vocês. Só pra vocês observarem que tá tudo ok, ó. Olha. Os dois motores aqui deram o start deles, né? Iniciaram. Esses dois não iniciaram porque esse daqui tá desconectado e esse tá sem o ESC. Tá? Vou colocar aqui a bateria aqui dentro. Só pra mostrar o negócio pra vocês. Olha. Neyze 32 ligada. Já instalei o Inave nela. Tá tudo ok. Tudo funcionando. Aqui tá o receptor. Olha. Podem perceber que eu fiz uma coisa diferente aqui no receptor, galera. Eu peguei aquela plaquinha do PPM Encoder. removi todos os pinos dela e sou dela direto nos pinos do receptor. Pra economizar fios e pra não ficar um montão de fios aí dentro do drone. Então ficou muito legal. Ficou muito bom mesmo. Agora o receptor é PPM. Aqui tá o módulo Bluetooth ligado. O GPS aqui do lado. O GPS, galera, eu posso colocar ele em qualquer parte do drone. Por quê? Porque esse GPS aqui não tem bússola, tá? Ele apenas recebeu o sinal dos satélites. A bússola fica dentro da Neyze 32. Então como ele não tem bússola, ele não tem sentido de direção nem nada. Eu posso colocar ele em qualquer parte do drone. Porque ele vai receber as coordenadas de GPS normalmente. Tá bom? Então pode ser tanto na tampa do drone quanto aqui desse lado. Eu coloquei desse lado pra economizar espaço no drone. Foi o único tanto que eu achei pra ele. Beleza? Então tá aqui. Tá funcionando o drone. Faltando apenas o S que queimou. Pra gente poder gravar o vídeo de voo, tá? Mas antes eu tenho que configurar o PID dele. Porque assim, galera, eu não tô querendo desfazer do trabalho de ninguém. Mas tem muita galera aí no YouTube que vai gravar, que faz uma série de montagem de drone e tudo mais. Só que não mostra em detalhado como faz essa configuração de PID. E pra uma pessoa que nunca montou um drone na vida é muito complicado isso. Tem um cara aí no YouTube, eu não vou citar nome também, porque cada um tem sua metodologia de gravar vídeos. Mas tem um cara aí no YouTube que ele gravou e fez uma série de montagem de drone e tudo mais. Só que na hora de fazer a configuração do PID, ele não mostrou como faz a configuração do PID. Ele apenas mandou as configurações dele. E assim, galera, se você estiver utilizando todas as peças, o mesmo frame, a mesma bateria, a mesma controladora, o mesmo ESC que ele tá usando. Aí sim, pode ser que você tem 90% de distância de seu drone funcionar com aquela configuração de PID. Agora, se você não tá utilizando os mesmos componentes, as mesmas peças que ele, aí complica em 100% aí a elaboração da configuração do PID. Fica praticamente impossível de decolar o drone. Então, eu quero fazer isso, tá? Quando o PID do drone, que eu conseguir achar uma configuração perfeita pra essa configuração aqui do drone, pra todos os componentes, essa bateria, aí sim eu vou gravar um vídeo. Vou mostrar minhas configurações também. Só que eu vou explicar pra vocês como faz a configuração do zero, tá? Que eu tive muita dificuldade aí na hora de configurar o meu. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. E, infelizmente, só vai dar pra mostrar o vídeo do voo em 2018. Tá bom? Então até lá, 2018, vem aí. E, feliz ano novo pra todo mundo. E até a próxima.